Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís, a gente vai continuar agora o nosso terceiro vídeo sobre mercado digital para agroindústrias. Nesse vídeo a gente vai falar sobre redes sociais, Instagram e Facebook, sobre conteúdo para as redes no Canvas, logo marca, catálogo, folders como exemplos e sobre dicas de fotografia para as redes sociais. Primeiramente, vamos falar sobre Instagram e Facebook. O Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários. E quais as vantagens de ter um Instagram para a sua empresa? O Instagram para a empresa se tornou uma das plataformas de negócios mais famosas do mundo. O Instagram aumenta o alcance da sua marca, faz possível seu atendimento ao cliente rápido e prático via DMs, que são as mensagens privadas, sem custo, e também mostra as métricas, que são a partir do seu Instagram de empresa, você pode ver quem curtiu as suas publicações, quantas pessoas acompanham o seu negócio, se alguém enviou para alguma outra pessoa as postagens da sua rede. E aqui eu vou mostrar a vocês brevemente um tutorial de como criar um Instagram de perfil empresarial. E aqui eu vou mostrar agora para vocês como criar um Instagram de perfil empresarial. Então, vou minimizar aqui a página. A gente vai lá agora no Instagram. E aí No caso da gente cadastrar uma conta, vem aqui, colocar o nosso número lá do Gmail, o nome completo e a senha. Como eu já tenho conta, eu vou fazer essa mudança de Instagram pessoal para Instagram empresarial na minha própria conta. Eu vou vir aqui, entrar. Cancela. E eu vou mostrar agora como criar um Instagram de perfil empresarial para sua agroindústria. Eu vou aqui, no caso, na página inicial do Instagram. Opa, parece que a minha conta já está queimada. Isso foi. E agora vamos para um tutorial de como criar um Instagram de perfil empresarial. E vamos lá. Aqui já tem a página do Instagram aberta. No caso, você que ainda não tem a página do Instagram, você vai criar ou você vai usar a sua conta pessoal que você já tem. Você vai vir aqui em cadastro-se e colocar aqui o nosso e-mail ou o seu telefone e seguir para o cadastro. Como eu já tenho a minha conta, eu vou mostrar aqui o exemplo a partir da minha conta. Eu vou entrar aqui na minha conta. Se você não tem conta no Instagram, vai aparecer muito semelhante assim no computador. E aqui a gente vai vir aqui e ir em perfil. Aqui vai mostrar a sua conta, como colocar a foto e fazer as postagens e já mostro. Aqui a gente vai em configurações. E basicamente aqui a gente pode mudar o nosso nome, colocar o nosso nome na nossa agroindústria. Mudar o nosso nome de usuário. E aqui esse nome de usuário é como as pessoas vão achar a sua agroindústria. Então é muito importante que tenha a ver com o seu negócio. Aqui a gente pode colocar site. E aqui eu coloquei o meu LinkedIn, que é o meu perfil empresarial. E aqui você pode colocar o site da sua agroindústria. Ou então você pode colocar a sua página no Facebook. Ou um link direto para o WhatsApp. Para os seus clientes se comunicarem com você. Aqui sua biografia. Coloquei exotecnista. Que seu eu. E estudante. E aqui você pode mudar para colocar. Falando mais sobre sua agroindústria. E no caso, para mudar para a conta empresarial, A gente vai vir aqui. Como o meu já está na conta empresarial, Aqui tem mudar para a conta pessoal. Mas quando você começa com a conta pessoal, Basta mudar para a empresarial selecionando esse link aqui. Como o meu já está mudado, eu vou mudar aqui, por exemplo. Eu vou lá em perfil. E eu vou mostrar aqui a diferença. Vou clicar aqui nessa imagem que eu já tenho. E aqui a gente tem ver insights. Que é o que vai aparecer quando a sua conta está cadastrada como contra empresarial. E aqui a gente consegue ver mais sobre as publicações. Como as interações. Quem visitou. Quantas vezes foi acessada essa foto. Aqui se alguém salvou essa foto. Quantas pessoas deram curtida. Quantas pessoas gostaram. Aqui se elas mandaram para alguém essa foto. E quantas contas foram alcançadas. Tudo isso aqui em insights da publicação. E é muito simples. E aqui, apenas para mostrar para vocês nesse maizinho, Eu consigo criar uma publicação. Basicamente, eu vou mostrar daqui a pouco como fazer umas artes Para colocar aqui para divulgar a sua empresa. Aqui eu coloquei como exemplo de páginas no Instagram. O McDonuts e a rede Angelone. E agora que a gente tem Instagram, Vamos conhecer um pouco sobre as páginas no Facebook. O Facebook é uma mídia social de criação de identidade, Interação com os usuários. E um dos benefícios do Facebook para a empresa são Que a gente pode fazer um monitoramento da concorrência. Basta apenas colocar lá o nome dessa empresa que, Por exemplo, a minha empresa fictícia é a de geleias. Eu coloco lá geleias e vão sair várias empresas sobre geleias. A gente também tem duas ferramentas muito legais, Que é o Facebook Ads, Que a gente consegue promover como propagandas online pagas. Mas também não é necessário. E o Marketplace, Que é uma rede de vendas dentro do próprio Facebook. Que a gente consegue vender os nossos produtos. E eu vou colocar lá agora Facebook. Para mostrar para vocês. Aqui a gente vem na página inicial do Facebook. No caso, a gente coloca aqui criar nova conta. E é muito simples. Basta colocar o nome e sobrenome do proprietário da agroindústria. Aqui a gente vai colocar o e-mail que a gente já tem no Gmail. E-mail, senha e cadastra-se. E aí segue. Como eu já tenho cadastro, Eu vou colocar aqui, Como exemplo, O meu perfil. Para a gente ver mais sobre páginas no Facebook. Aqui eu vou mostrar logo para vocês o Marketplace. Aqui a gente já tem algumas pessoas vendendo algumas coisas. E aqui, por exemplo, A gente vem aqui em criar novo classificado. E aqui a gente tem três tipos de classificado. Itens para venda, Veículo para venda, Imóvel residencial, Para venda ou locação. No caso, Da nosso exemplo de giléia, Seria item para venda. A gente pode vir aqui já. E já está tudo bem organizado aqui. Adicionar fotos. E eu vou colocar essa foto aqui. De exemplo que eu peguei no Google. Título do nosso anunciado. Geleias orgânicas Silva. E daqui eu já posso colocar o preço. E já aparece tudo aqui. Condição novo. Produz novo. Categoria. Eu vou colocar aqui. Diversos. E aqui eu posso colocar uma descrição sobre o nosso produto. Então eu vou colocar. Geleias. Artesanais. E aqui você pode colocar o que você quiser. Opcional. Preço de varejo. Anunciar. Aqui eu posso colocar localização. E aqui também posso colocar o endereço da nossa indústria. E avançar. Clicar. Aqui eu também posso mandar para vários grupos e páginas. Nosso anúncio. E já está aqui pronto o meu classificado. Eu já tinha feito um antes como teste. E aqui. Já está disponível. E aqui eu também posso colocar em tubo e dar o nosso anúncio. Mas aí seria o que eu falei lá antes do Facebook Ads. Que é pago. Para mostrar mais funcionalidades do Facebook aqui também eu posso colocar páginas no Facebook. A gente pode criar uma página para a nossa agroindústria. Eu vou colocar aqui. Criar nova página. E aqui eu já vou colocar. Colocar o nome da nossa agroindústria. Geleias orgânicas e silva. Categoria obrigatória. Não sei se tem alimentos. Será que tem alimentos? Loja de alimentos naturais. Pronto. Vou colocar isso só como exemplo aqui. Descrição. Venda de geleias artesanais. Como exemplo. E aqui eu já posso colocar criar página. E aqui a página já foi criada. E vai aparecer mais algumas coisas. Eu posso colocar aqui ó. Foto de perfil. Eu já tenho algumas fotos aqui que eu criei. E eu vou mostrar mais um pouquinho sobre esse processo. Mais para frente. Adicionar foto de capa. Não sei se aqui vai. Vamos tentar. Acho que foi. E salvar. A partir de que eu coloco salvar. Nossa página aqui já está pronta. E ela já vai aparecer aqui ó. Nossa página. No Facebook. Daqui a gente pode convidar amigos que a gente já tenha no Facebook. Para dar uma olhada na nossa página. Eles podem. A gente pode aqui criar anúncios da nossa página também. E também tem a parte de insights. Como eu mostrei no Instagram. Mais cedo. Aqui ó. Pessoas cansadas. Quantas pessoas curtiram a página. Ou clicar em produtos marcados. E aqui a gente tem mais coisas. Também ó. A gente pode colocar aqui o telefone da agroindústria. E-mail. Horário de funcionamento. Tá. Tudo aqui. Você pode dar uma olhada depois. E editar mais coisas. Aqui eu coloquei como por exemplo. Essa página aqui do Kroger. E é assim que essa página da sua agroindústria vai ficar. Quando você completar ela. Um pouquinho mais. E agora vamos falar sobre o Canva. Sobre o conteúdo para as redes sociais. Agora que a gente tem as redes sociais. Instagram e Facebook. O que a gente vai colocar ali? E a gente vai colocar umas imagens muito legais. Mas como é que a gente vai fazer essas imagens? A gente vai vir aqui. Deixa eu mostrar a parte do Google. E a gente vai colocar aqui na página do Google. Canva. E aqui é a primeira opção. Como eu já tenho a minha conta. Eu já venho aqui para a minha conta. Então eu vou sair. Para mostrar aqui como é que fica. E aqui a gente já tem ó. Faça login ou registre-se em segundos. E no caso a gente pode associar a nossa conta do Google. Lá do nosso e-mail. Aqui com o Canvas. Que foi o que eu fiz. E aqui a gente coloca só. Continuar com o Google. E vai aparecer aqui ó. O nosso e-mail do Google. E a gente faz. Coloca o e-mail e a senha. E já consegue entrar no Canva. E aqui no Canva. O site tem um design bem simples. A gente vai criar. Vai vir aqui ó. E criar um design. E aqui a gente já consegue ver várias utilidades. Post para Facebook. Capa para Facebook. Como a gente colocou lá na nossa página. Anúncio para Facebook. Aqui também para Instagram. Story do Instagram. E vamos ver aqui. Por exemplo. Sobre logo. Que foi lá o nosso primeiro vídeo. E aqui a gente já tem ó. Formato específico para logo. Basta clicar. E ele já vai vir aqui ó. Para essa página em branco. E aqui ó. A esquerda a gente consegue ver alguns exemplos de logos. Tem vários exemplos aqui. Eu vou escolher qualquer um. Qualquer exemplo. Aqui por exemplo. Essa aqui. E aqui usando as ferramentas do Canva. A gente consegue editar. Aqui eu vou vir aqui. Eu mudo. Essa palavra. Eu consigo editar qualquer coisa aqui. Então vamos. Geleias. Orgânicas. Silva. Vamos colocar só geleias orgânicas. Só como exemplo. Mas você pode editar do jeito que você quiser. E aqui. Eu tenho elementos. Texto. Eu posso modificar aqui a letra da minha logo. Eu vou deixar isso aqui. Apenas como exemplo. Eu vou vir aqui. Elementos. E aqui eu já tenho uns que eu usei. Para fazer as apresentações. E eu vou selecionar esse aqui. Que eu acho que fica legal. Ó. Muito bom. Mas eu também posso vir aqui ó. Em buscar conteúdo. E digitar qualquer coisa. Como por exemplo. Instagram. E aqui vai aparecer ó. Vários ícones. E uma informação aqui. Quando aparecer isso aqui ó. Pro. Pro. E esse íconezinho aqui. É porque. É o ícone pago. Mas o Canvas tem muitas utilidades. Muitas funcionalidades de graça. Tá vendo aqui ó. Muitos ícones de graça. Então eu vou vir aqui. Por exemplo. As geleias. E aqui ó. Vai aparecer várias geleias. Várias imagens de graça. Ou então a gente pode vir aqui. Upload. Que é. Para a gente colocar a nossa própria imagem. Se você tirar a foto. E passar para o computador. Pode vir aqui. Olha ó. Eu vou colocar essa aqui. Que eu peguei no Google. Ela vai aparecer aqui ó. E basta clicar nela. E ela aparece aqui na nossa imagem. Como eu já coloquei essa aqui do próprio Canva. Como exemplo. Eu vou agora vir aqui ó. Em compartilhar. E em baixar. Baixar. E o nosso logo tá pronto. E ele já vai aparecer aqui. No computador. Muito fácil de usar. E muito simples. Já tá aqui no nosso logo. E eu posso colocar ele no Facebook. Ou no Instagram. Aqui. Vamos vir aqui como por exemplo. Início. E vamos criar aqui uma outra. Design. Uma outra arte. Anúncio. E aqui ó. Eu tenho vários anúncios. Nossa. Anúncio para Twitter. Anúncio para várias coisas. Então. Facebook. Que foi como a gente olhou antes. Anúncio para Facebook. E daqui. Já vai aparecer aqui nessa página em branco. Já tem aqui alguns exemplos. E eu vou fazer um bem rapidinho. Sobre geleias. Aqui ó. A gente pode também. Fazer aqui. Escolhendo a cor. E eu vou fazer escolhida. Apenas como exemplo. Eu venho aqui em elementos. Já tem aqui que a gente usou. Geleia. E eu posso vir aqui ó. Colocar. Pode usar qualquer foto. Essa aqui é a nossa. Geleia de mentirinha. E aqui eu coloquei o texto. Inseri um título. E eu coloco. Geleias. Orgânicas. E o preço. R$20. E pode ficar assim. Muito simples. Eu venho aqui em compartilhar. E venho aqui em baixar. E isso pode modificar do jeito que você quiser. Agora eu vou dar umas dicas. Para vocês. De fotos. Para as redes sociais. O feed da sua rede social. É a sua vitrine. Ali que você vai vender o seu produto. Então a apresentação do seu produto. Agrega valor. As suas fotos. Precisam ter qualidade. E precisam ter uma imagem boa. Para interessar. O seu cliente. Algumas dicas são. A número 1. É limpe a lente. Da câmera do seu celular. Antes de tirar as fotos. Essa parte é muito importante. Nosso celular está sempre no nosso bolso. Ou na nossa bolsa. E. É muito importante. Antes de tirar qualquer foto. Para a sua área. Você limpar a câmera do seu celular. Utilize a grade da câmera. Para centralizar o objeto. De ser fotografado. Para que o objeto. Seu produto. Fique no meio da sua foto. Tem uma opção chamada. Grade de câmera. E. Você vê bem rapidinho. O seu celular. Para deixar. O seu objeto no meio. Não use o zoom. A foto perde a qualidade. Quanto mais um. Mais embaçado a imagem parece. Então. Não fica muito atrativo. Não utilize o flash. Prefira a luz natural. Porque o flash. Fica parecendo algo. Muito artificial. Às vezes. Até. Dificulta. Ver os detalhes da imagem. Fotografar a favor da luz. Para não ficar com sombra. Na sua imagem. E priorize. Fotografar com o celular. Na vertical. Para poder pegar uma imagem. Melhor. E uma imagem maior. Do seu produto. E aqui a gente vai mostrar. Alguns exercícios de fotos. De certo. Ou errado. Aqui a gente tem. Imagem desses alhos. E. Se eu vendo alhos. E eu vou postar isso. No Instagram. Não vai chamar. A atenção. Dos meus clientes. Imagem desfocada. Não está. Com a apresentação bonita. Aqui está. Com a apresentação bonita. Se eu olhar. A gente tem essa imagem. Só de olhar. Eu já vejo. Que é um produto. Natural. Que está com a qualidade boa. Porque não está na sacola. Então. É muito mais atrativo. Comprar esse alho aqui. Do que esse alho. Aqui as plantas. A gente tem essa imagem. A cozinha atrás. Desfoca. A imagem. Do nosso produto. É importante. Que o nosso produto. Esteja sempre. Centralizado. Como alvo da foto. Aqui por exemplo. Também tem outra imagem. Nas plantas. E tem a sombra. De uma pessoa atrás. Então. Apesar dessa foto. Ficar melhor do que essa aqui. Não fica muito legal ainda. Então não. Já essa foto aqui. Com a luz natural. A encaixamento perfeito. Das plantas. No meio da foto. Fica muito mais bonito. E assim. É para a gente ver. Tudo. Que essas fotos englobam. Só pela posição. Aqui a gente tem essa foto. Distante. Ou seja. Não ficou muito legal. E aqui com. A luz. Atrás. Da planta. O que dificulta a visualização. Essa aqui ficou. Show. Perfeita. Focou bem no nosso produto. No caso. Seria essa planta. Está com a imagem. Bem limpa. Esse exemplo aqui. Dessas conservas. Com o material de higiene. Atrás. Zero credibilidade. Muito. 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 Sujo. A imagem. Não. Aqui. Muito mais legal. É. Dá a impressão. De que o produto. É orgânico. Saudável. Tudo isso muda. Como o cliente. Vê. O seu produto. Aqui. Esses ovos. Preferia comprar. Esse ovo. Ou esse aqui. Que está com a imagem bonita. Centralizado no meio da foto. É. Houve um arranjo bonito. Muito melhor. Aqui a gente tem o exemplo da nossa técnica Dani. E ela colocou aqui. Duas fotos diferentes. Uma com foco de luz atrás. Que dá para ver que essa primeira foto está bem embaçada. Mais difícil de chegar. E aqui ela com foco de luz na frente dela. Na frente da câmera. E uma dica que eu dou para tirar fotos. É sempre quando você pegar o seu celular. Colocar a mão assim. E você vê se a luz vem atrás da mão. Ou se vem na frente da mão. Você vê que sempre a luz esteja na frente da sua mão. Que é o lugar que você vai tirar a sua foto. E por esse vídeo é tudo. A gente vai falar sobre boas práticas de marketing digital. No próximo vídeo. Sobre Pix e o que é WhatsApp. Lembrando que qualquer dúvida. Você pode me encontrar pelo Instagram. Taísa. Ou pelo meu LinkedIn. Eu ajudo vocês lá. Com redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.